Quem pergunta por mim já deve saber Do riso no fim de tanto sofrer Que eu não desisti das minhas bandeiras Caminhos, trincheiras da noite Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente avisando a esperança Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz num gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as fadas molhar Ver de perto Ver de novo um lugar Ver adiante Sede de navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos no meu coração Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente avisando a esperança Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz num gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as fadas molhar Ver de perto Ver de novo um lugar Ver adiante Sede de navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos no meu coração Verdejantes tempos Mudança dos ventos no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração No meu coração